Fala pessoal, tudo beleza? Tudo certo com vocês? Eu sou o Guilherme e sejam todos bem-vindos ao canal Retromania, a sua comunidade Retro Gamer no YouTube. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de Nintendo Wii, esse console aqui que trouxe controles de movimento, né? Revolucionou ali na sua geração, né? E posicionou a Nintendo aí de uma maneira diferente na guerra dos consoles, né? Não mais competindo necessariamente com os consoles ali da Sony e da Microsoft, mas sim ali cultivando um público à parte, né? Inclusive no caso do Wii, um público mais ocasional. O Wii foi um console que eu tive a primeira vez em 2010, uma oportunidade que viajei aos Estados Unidos, né? Trouxemos o Nintendo Wii com vários jogos e eu gostei bastante dele logo de cara, né? Foi um console assim que me trouxe de volta pra jogar videogame, digamos assim, mais moderno, né? Porque eu fiquei muito tempo ali preso somente no Retro, como eu já disse em outros vídeos. Era um videogame também legal que você podia jogar com a tua família inteira, né? Agregar ali jogadores ocasionais pra jogar com você. Mas, sem mais enrolação, bora então direto pro vídeo que eu vou mostrar aqui os meus jogos de Wii pra vocês. E o primeiro jogo que eu mostro aqui pra vocês é o Battalion Wars 2, né? Ele é uma continuação, né, do Battalion Wars do GameCube. E o mais interessante, que muita gente não deve saber, que é um jogo paralelo da franquia Advance Wars, do Game Boy Advance, né? Tem algumas diferenças, claro, né? Um jogo mais de ação em tempo real, mas é da mesma franquia que o Advance Wars. Então, ó, esse aqui está completo, né? Disco e manual. Não é um jogo caro. A maioria dos jogos do Nintendo Wii não são jogos caros, tá? Muitos, inclusive do Mario, assim, você encontra ainda hoje em dia na faixa de 60 reais, às vezes até 50 reais. Isso se dá por conta de que o Wii foi um videogame que vendeu muito pra jogadores ocasionais, né? E hoje essas pessoas, às vezes, têm esse videogame em casa e simplesmente querem um troquinho ali, querem se livrar, né? Não são colecionadores, né? Você encontra ainda jogos a muitos bons preços de Wii, principalmente na OLX. Aí o próximo aqui, jogo de pistola, Dead Space Extraction. Esse já é um jogo mais chatinho de encontrar, né? Aí, completo também. Esse aqui é outro que eu também comprei no OLX. Retirei com o vendedor no metrô. Temos o Fórmula 1 2009, que eu joguei muito na época, né? Com o Rubinho Barrichello ali na Brown GP. Esse jogo aqui eu tenho até o volante, a long box dele, né? Mas não estão aqui, estão lá na casa da minha mãe. Outro jogo que está completo aqui também. Aí, um jogo aqui que talvez seja o mais caro da coleção que eu tenho aqui, que é o Fire Emblem, Radiant Down do Wii, né? Jogo da franquia Fire Emblem, pra quem não conhece, né? Como se fosse ali um RPG tático. São jogos que são meio caros, né? Esse aqui, por exemplo, ele não tem manual. Somente o disco. Mas são jogos bem legais, tá? Principalmente, na minha opinião, os do Game Boy, né? Eu prefiro os do Game Boy do que os de console. No caso da franquia Fire Emblem. É um joguinho mais infantil, né? Que é o Kirby Epic Yarn. Joguinho do Kirby, né? Esse aqui é só o disco também. Esse é um jogo mais... Quando você tem uma criança em casa, você bota pra ela jogar, né? Se bem que você pode jogar também, né? É um pouco mais infantil, mais facinho, mas... Diverte até que bastante. Aí o jogo do Mario e Sonic, nas Olimpíadas de Pequim 2008. O Wii teve muito desse tipo de jogos, né? Que você usava o controle de movimento. Esse aqui tá completo. Também. E eu não tenho aqui, mas também tinha o deles na Olimpíada de Inverno, né? Esse é na Olimpíada de 2008. Tem na de 2012. Tem na Olimpíada de Inverno também, né? 2010, se eu não me engano, lá do Canadá. São jogos bem legais, assim, né? Bem divertidos, assim. Pra você jogar até... Pode jogar até com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó. São jogos, assim, que jogadores ocasionais se divertem bastante. Aí a gente tem o Mario Kart do Wii. Não é meu favorito, né? Não é meu favorito, né? Prefiro o do Wii U, que saiu pra Switch depois, né? Mas... Um bom jogo de Mario Kart, né? Você podia usar o controle de movimento, o volantezinho dele. Mario Kart 8. Esse aqui também, só o disco. Um jogo que... Eu me decepcionei bastante, né? Vinha dos Mario Karts do Nintendo 64. Fui direto pra esse. Me decepcionei bastante, né? Muita extinção de item, de linguiça, né? Virou um jogo, assim, muito infantilizado, na minha opinião, né? Mas, né? Fazer o quê? A franquia tomou, realmente, esses rumos, né? Aí temos o Mario Power Tennis. Que, na verdade, é o jogo do GameCube trazido pro Wii, né? Você pode usar os controles de movimento. Jogo completo. Muito bom. Temos o Mario Strikers Charged, né? Também baseado no Strikers do GameCube. Completo. Isso aqui também não é um jogo caro, né? Aí nós temos o Okami. Que saiu também pra Playstation, né? O Okami que eu confesso que eu não joguei ainda. Peguei ele porque estava baratinho, né? Um grupo de zap. Aí um jogo aqui que eu não sei porque tem gente que vende ele tão caro, né? Às vezes ele aparece a 400 e poucos reais aí na internet. Sendo que eu vi que no mercado americano, ele vale por volta de 150 reais. Eu mesmo paguei isso no meu aqui no Brasil. Que é o Punch Out, né? Um dos melhores jogos aí do Wii. Porque... Aí ó, completinho. Porque o Punch Out, né? O original, você poderia usar a Power Glove lá no Nintendinho, né? E era uma coisa fantástica na época. Aí imagina. Nesse daqui você pode usar o controle de movimento, né? Do Nintendo Wii. Que é mil vezes mais prático que a Power Glove. Pra você poder jogar o Punch Out. Refisar esse clássico da Nintendo. Pra mim é um dos melhores jogos do Nintendo Wii. Aí nós temos o Resident Evil Umbrella Chronicles, né? Talvez seja o jogo que eu mais joguei na época, né? De Nintendo Wii. Na época eu tinha muito medo, né? De Resident Evil ainda. E o Umbrella Chronicles é um Resident Evil que você vai guiado por trilhas, né? Um Resident Evil que não dá medo. Então ele é ótimo pra pessoa que tem medo de jogar Resident Evil. Inclusive eu fiz uns shorts aqui dele falando disso, né? O Resident Evil que não dá medo. E ele teve uma continuação que essa eu ainda não terminei. Que é o Dark Side Chronicles. Aí completinho também. O Dark Side Chronicles eu ainda não terminei, né? Joguei ali até a parte do William Burke só. Tava difícil aquela parte. Tive que voltar várias vezes, né? Cheio e um pouco difícil ali. Preciso voltar a jogar. Mas, ó, sabe o que é difícil mesmo? É saber que você tá aqui assistindo o meu vídeo e não tá inscrito ainda nesse canal. Se você puder me dar essa força. O YouTube diminuiu as views de todos os canais. O meu canal já é novo, já é pequeno. Então você pode já imaginar, né? Dificuldade em dobro pra mim. Então, meu, se você puder me dar essa força agora rapidinho. Não demora nem 5 segundos. Você clica aqui em se inscrever, tá? E assina o sininho de notificações. Você vai me ajudar demais. É rapidinho. Eu espero, eu espero você. 5 segundos. Só clica aqui, ó. Se inscrever e assina o sininho. Você já vai me ajudar demais. Eu te agradeço desde já. Aí a gente tem aqui o Super Mario Galaxy. Foi o grande jogo da franquia Mario, né? Pro Nintendo Wii, né? A gente teve Super Mario Bros. Super Mario World. Super Mario 64. Super Mario Sunshine. E aqui o Super Mario Galaxy. Que é o representante, né? De Mario Galaxy. Pro Nintendo Wii. Da mesma forma que teve o Mario Galaxy, teve também o Mario Galaxy 2, né? Ele teve uma continuação, ó. Esse aqui também tá completinho. Os grandes jogos aí do Mario pro Nintendo Wii. Temos aqui também o Paper Mario, né? Super Paper Mario. Franquia aí que no Nintendo 64 reinou. A versão de GameCube é muito cara. E aí a gente tem essa versão do Wii aqui. Que é mais barata. Bem mais barata, né? Bem mais barata. Temos o jogo do Super Smash Bros. Que um inscrito tava dizendo esses dias que ele emula jogos antigos do Nintendinho, né? Eu não sabia disso. Um abraço aí pro inscrito que me contou isso. Eu não sabia disso. Aí, ó. Completo, né? Que é o jogo da franquia Super Smash, né? Que saiu pro Nintendo Wii. A Nintendo tem muito isso, né? De vem trazendo seus clássicos, né? Jogo do Mario vem trazendo. É Mario Bros. É Mario Tênis. É Mario Futebol. É Super Smash Bros. Sempre tem um Zelda, um Donkey Kong, né? A Nintendo vai trazendo os clássicos sempre pras novas gerações, né? Aí a gente tem o Trauma Center New Blood. Que é um jogo aí meio de hospital, com controle de movimento. Pode parecer bobo, tá, gente? Mas é super divertido. A gente tem o clássico da Sega, House of Dead, né? Jogo de pistola. Esse aqui também completo. Outro jogo excelente. O Nintendo Wii fez muito jogo bom de pistola, né? Na época, inclusive, era o que eu mais gostava de jogar. E vocês podem me achar louco. Mas eu gostava também de jogar os jogos de futebol dele. Você jogava o controle de movimento, fazia assim pra chutar. Uma coisa de louco, né? Quem teve Wii sabe. E aí, a gente tem o Wii Sports, né? Jogo que vinha com videogame. A caixa não é original, né? Tá aqui o manual dele e o disco. O disco e o manual são originais, a caixa não. Ele vinha numa mini caixinha, assim, né? Como se fosse um CDzinho normal. E o Wii Resorts, né? Que foi o jogo aí que aprimorou o controle de movimento com o Wii Motion Plus. Eu, na época, eu quis comprar o Nintendo Wii por conta desses dois jogos aqui, ó. Principalmente desse daqui. Joguei na casa de um amigo, achei o cúmulo da tecnologia, o auge da tecnologia, né? Fiquei louco pra jogar isso aqui. A gente fez até uma olimpíada na época, né? De todas as modalidades desses jogos aqui. Era uma coisa bem legal. O Wii era um videogame que realmente agregava ali família, amigos, né? Todas essas coisas. Mas é isso, gente. O Wii não é o meu console favorito. Tá pra passar longe disso. Mas é um console que até que é bom de colecionar no Brasil, né? Não é tão caro. E é um console que me marcou ali, né? Num período da minha vida. Que foi o console que me trouxe de volta pra jogar, digamos assim, jogos novos, né? A Nintendo soube resgatar ali, trazer muitas pessoas pro videogame nessa época, né? Nessa época que eu tava ali só jogando Nintendinho. Tava meio parado no tempo. A Nintendo com o Nintendo Wii trouxe muitos jogadores pra essa geração dele, né? Por isso que foi um console que marcou tanto. Então, gente. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo aqui até o final, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, tá? Isso ajuda bastante no engajamento. E principalmente, como eu disse lá antes no vídeo, se inscreve no canal. Isso aí me ajuda demais aqui a continuar fazendo conteúdo pra vocês. Se você gosta desses vídeos de coleção, tem a minha playlist de coleções aí, que eu mostro a minha coleção aí de outros consoles. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!